Isso, uma passagem pra Nova Iorque. Você não escala, não, direto. Não, esse Brasil não dá pra ficar aqui, não. Eu quero ir embora. Ih, você viu como é que tá? Ui, como é que você tá? Disse como eu tava negociando aqui com a aviação reuni... Uma passagem pra Nova Iorque, mas é o bairro, gente. Aqui lá abre um boteco novo, a gente vai ter um forró lá no final de semana. Oi, desculpa, vou mudar de assunto. Vou fazer a abertura. Tá começando o Pergunte à Guruta. Com alguma dúvida? Você tem aí alguma curiosidade? Quer saber a resposta daquela pergunta profunda que você ainda encontrou? Vou passar a pergunta aqui no Pergunte ao Guru. Vamos começar? Posso pular só pra atrapalhar a edição? Quer saber qualquer coisa? Guru responde. E vamos começar o nosso Pergunte ao Guru. Você sabe como é que funciona. Tem dúvida aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vi, é o arroba... Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Bonito, né? Não decorei ainda não. Não é bonito? Aqui, ó. De novo. Vamos começar? Vamos começar com a da Hayannus. A Hayannus, não. É Hayannus, né? Hayannus. Hayann... Hayann... Hayannus. Hayannus. Ela perguntou. Tinder já é fim de feira? Eu posso instalar o celular? Depende. É Android. Porque às vezes tem versão só pra Android. O pessoal vai chique assim. O pessoal que tem o... 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 O da maçã. Baixa o... O I Fumo. Que é pra... Melhor que Tinder. Procura lá e fumo. Isso aí, meu fumo. Isso aí... Bom que já vem uns troll, um negócio que fica parecendo propaganda, sei lá, liga sozinho. É bom. Claro que você pode baixar. Menina, o Tinder, pra quem não sabe, é um aplicativo em que a pessoa vai lá pra fazer o quê? É... É... Você não tem? Baixa. Se eu fosse pra você, instalava no celular da sua avó. Sabe aquela velha que tá viúva, que morreu num acidente na Rondon há três anos? Vai lá, baixa o aplicativo que a velha vai ficar feliz. Ela vai ter um monte de M-A-T-C-H. Matcha. E que eu tenho que falar com sotaque. Você respondido, Rayanos? Hã? E eu não gosto desse nome, sabia? Ah, é o nome da minha sogra. Vamos à segunda dúvida de hoje. Guru. É eu. Beat Tênis. É o novo crossfit? Fabiano de Nova York. Fabiano. Eu não sei nem o que é beat. Porque onde eu moro, beat é coisa errada, né? Ai, beat. É o beat. Só não é o beat. Então... Ah, quantos beats é? 32 beats. Então, eu não sei o que é assim beat. Quer dizer, ah... E tênis é o quê? Tênis é o que ela usa? É a de esporte? Ah, ah! Que povo vai lá... Ah! É assim! É o novo crossfit. Falar em crossfit, eu vi um vídeo outro dia do povo fazendo crossfit. O pessoal da mesa achou que era rastão, você viu? Não ficou um, nem o garçom. Ah, nada. Crossfit, gente, pra quem não sabe, é uma bolacha da mesa. Não me engano. Como de quando, a desfite. Crossfit não é coisa de Deus, não, sabia? Ah, sim, meu Deus. Tá lá, crossfitai-vos uns aos outros como... Não, não tem. Tem crossfitela? Jesus fez crossfit, nos sete... Não tem. Tem essas coisas? Moisés falou, ah, vamos fazer o crossfit, depois nós vamos lá para o Travesso Marvel. Não tem. Ah! Arca de Noé. Quantos crossfitteros entrou? Não tem. Não é coisa de Deus, não. Tô falando. E você, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Porque salivou, por causa que eu lembrei de uma manga que eu vim ali na hora. A madurinha, tá? Tá bom, não. Eu vou pegar, tá bom? Vou pegar. Tem alguma dúvida, eu mandei aqui. Tá bom? Inclusive, se você quiser saber onde tem lugar para pegar manga aí, você fala, a região que você tá, que eu falo o melhor lugar que tem manga aí e o tipo de manga e a qualidade da manga. Tá bom? Um beijo para vocês e não esquece, o importante é o que importa. Se não importasse, seria tão importante assim. Tchau para vocês. E hoje eu tô com uma coceira aqui no mamilo. É que o cachorro rolou na carne e se vê que lambeu. Eu acho que peguei sarna. Eu tenho certeza. Tá tudo vermelho. Quer ver, Mario? Olha aqui, olha como é que tá. Só para você ver. Quer saber qualquer coisa? Poro, responde. Eu tô com uma coceira aqui no mamilo.